Fala aí gente, estou saindo aqui de casa para mais um acampamento, na verdade o acampamento de hoje tem um diferencial que eu vou fazer, vou responder a tag, é o seguinte, o Leo do canal Leo Adventure, ele me indicou na tag para me falar sobre acampamento mateiro Nutella ou mateiro selvagem, aquele raiz, mateiro raiz, então eu vou responder em campo, estou indo agora para a área, estou indo para o campo, vou gravar em campo, sobre o acampamento, vai tremer um pouco aqui que eu vou pegar uma estrada de terra, eu vou para o mato mesmo, tá bom galera, então é o seguinte, já já eu dou continuidade o vídeo aí. E eu vou acampar nessa área ali, aqui para dentro, vou pegar uma picada onde tem aquela placa ali, minha guerreirinha, minha faca lambari, pega ela aqui, então é o seguinte, agora a gente vai entrar a mata dentro aqui e o meu fãzinho fica aqui, até já gente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, cheguei aqui na base que eu escolhi para fazer o acampamento, a pernoite de hoje, focado na resposta live do Leo Adventure e esse aqui é o meu equipamento que eu vou passar hoje a noite, mostrar algumas coisinhas acompanhando meu paeirinho, que o mateiro ele gosta de fumar um paeirinho, não é todo ele, mas eu gosto. Aqui vai acompanhando algumas coisinhas, aqui vai uma machadinha, eu carrego uma machadinha São Romão. Esses aqui são alguns equipamentos que eu sempre carrego comigo, aqui é uma colher de bambu que eu fiz, aqui é o meu pequeno copo de bambu 400 ml, uma colherinha para me mexer meu cafezinho e o meu talher para eu jantar. Basicamente é isso que eu uso, eu tenho um canivete, né, que eu sempre carrego comigo. Aqui é o facão que eu sempre carrego comigo, todo mateiro tem um facão desse, um Tramontina, simples. Meu companheirinho aqui que passa a noite comigo acesa, gente, eu ligo ele, eu acendo ele 7 horas da noite, vai até 8, 9 horas da manhã se deixar, com uma carga de querosene. Vou dar um macete, hein, o querosene, ele é mais fino, ele dissolve mais rápido. Então o macete que eu dou é o seguinte, comprar água ras, água ras, essa que compra, até em mercado que a mulherada está usando para limpeza, enche de água ras, ele é um pouco mais grosso, tem gente que usa óleo diesel, mas o vidro fica preto muito fácil. A água ras, você põe uma carga aqui, isso aqui tem 235 ml, da noite todinha. Esse aqui tem me acompanhado, eu não usava em acampamento, usava mais quando eu ia pescar, né, mas depois eu vi, a gente vai aprendendo com outros youtubers, né, e eu passei a usar ele, muito bom. Vou arrumar meu equipamento aqui, e já já eu continuo com o vídeo, tá ok? A parte da lona, eu deixo para montar mais perto de começar a escurecer. Se tivesse em condições que fosse para chover, né, vai chover e tal, aí eu já deixo montado, estico ela toda, faço ela duas águas, amarro com os arames, faço uns ganchos de madeira mesmo, e aí está montado. Agora eu vou para a parte da, do fogo. Bom, eu aprendi que a melhor forma para você fazer um fogo, e ele gastar menos lenha, e permanecer, é você fazer um fogo de trincheira. Choveu bastante nessa área, a terra está bem molhada. Fogo de trincheira, ele, ele suporta até uma chuva, é, o fogo pode até apagar, mas a brasa não apagar, não. Aqui na região de Campos do Jordão, Serra da Mantiqueira, tem essa, essa folha, essa já está seca, né. Aqui é do galho e da araucária, que dá aquela fruta de pinhão. Eu vi algumas caídas aqui, eu vou mostrar mais ou menos como é que ela é. Aqui ó, é uma bola, que cai da araucária, agora em março até março, abril, em maio já está acabando. E ela solta essas sementes aqui ó. Muita gente não sabe, ó, o pinhão, tá, a gente come isso aqui, tanto cozido como assado, é uma delícia. Ó. Então com a folha dela, eu vou fazer uma cama aqui, que ela, ela pega um fogo muito rápido. Deixa eu pegar umas mais secas. Na verdade seca não tem, né, tá tudo molhado ó. Tá bem molhado. Mas vamos tentar. Passa uma cama aqui. Deixa eu colocar o equipamento pra cima. Vou colocar ele aqui. E aí, aqui já tá feito a cama, porque a terra tá bem molhada. E aí, aqui já tá feito a cama, porque a terra tá bem molhada. E aí, aqui já tá feito a cama. 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 A linha ta muito molhada, eu peguei umas iscas, essa garra aqui, lá no sul tem outro nome, aqui eu chamo de garra, aquela garra mesmo, então ta aí, ta feito fogueirinha no fogo de trincheira, aqui mais tarde eu posso montar um tripé, coloco meu caldeirãozinho, trago uma correntinha, regulo na correntinha com gancho e faço minha janta, aí eu faço cafezinho aqui. Então ta aí Léo, só um pouquinho da arte mateira que eu costumo fazer, tenho vários vídeos aí no meu canal, no acampamento selvagem e mantiqueira e vou deixar pra vocês aí dizer se eu posso ser considerado um mateiro raiz ou um mateiro Nutella, eu não vou me incomodar mesmo porque eu já fui Nutella, já fiz acampamento em camping, em barraca, hoje eu uso rede, não uso mais barraca, eu prefiro a rede né. E vou repassar essa tag aí do Léo, do canal Léo Adventure e repassando então a tag do Léo né, vou repassar pra mais dois aí do grupo, do canal Life Outdoor e o segundo JR Arte do Mato, tá. Aí fica, agora passo a bola pra vocês dois e vocês falam se vocês consideram mateiro Nutella ou mateiro raiz. Tá bom gente, um forte abraço a todos, dá uma curtidinha aí no canal, quem não se inscreveu se inscreve. E Léo, forte abraço aí, ta passada a tag aí, valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí